Música Como vão meus tutores presenciais de Mata de São João? O tutor presencial novo, agora que está chegando, lá de Juazeiro e a tutora presencial também recém-contratada, lá de Campo Alegre de Lourdes Líria, minha parceira aqui de Mata de São João Então, eu estou gravando a pedidos Eu e a professora Valesca vamos gravar as orientações para atividade de integração que é uma estratégia que o curso está usando justamente para fazer a integração dos alunos melhorar a comunicação, para eles se sentirem mais, vamos dizer assim, recepcionados pela UFMA através de vocês Então, assim, a gente está bolando o seguinte Nessas duas disciplinas que estão no ar a minha e da professora Valesca a gente já reservou dois dias conforme o calendário que eu já passei para vocês No primeiro dia, vai ser a minha disciplina vai ser no dia 14 de janeiro 4 horas só no máximo É de manhã De um sábado Dia 14 de janeiro é um sábado E aí, a ideia é que vocês já avisem o aluno com antecedência O meu material eu já passei para vocês Então, vocês já têm esse material nas mãos O material da professora Valesca eu também já vou passar para vocês apesar de ser só no dia 28 para vocês já terem na aula Então, no dia 28 de janeiro vai ser a outra disciplina Disciplina professora Valesca Introdução às Teorias Econômicas Então, eu vou começar agora falando da atividade que eu pensei de fazer essa integração para a minha disciplina para a disciplina Metodologia do Ensino em AD Então, assim, em primeiro lugar antes de mais nada vocês vão ter que contactar os alunos Como é que contacta os alunos? Não vamos gastar dinheiro com isso Vamos, através do ambiente virtual passar uma mensagem ou fazer notícia botar um fórum de notícia ou passar uma mensagem individual para todos os alunos do seu polo dos três polos para eles levarem o módulo de introdução ou de metodologia do Ensino em Distância Esses módulos eles receberam todos no dia que a gente fez a aula inaugural Então, quando eles chegarem lá vocês vão fazer o seguinte O item é o item 3.1 do texto E essa atividade tem a ver com relacionar as principais dificuldades que o professor ou o doutor pode encontrar para mediar a aprendizagem dos alunos Então, nesse item a gente discute quais são as ferramentas que o nosso Moodle tem disponibilizado para fazer essa mediação Então, a relação a ideia é a seguinte solicitar os alunos que tragam o módulo passar uma lista de presença Por quê? Vai que o negócio saiu legal vai que saiu bacana vocês vão ter que saber se os alunos merecem ou não um ponto extra no meu caso Então, a minha atividade vai ser um ponto extra antes de mais nada deixa eu só lembrar aqui No caso de Juazeiro essa atividade não vai ser aplicada ela já foi aplicada Ela foi aplicada no dia 17 de dezembro pelo doutor da distância Flamberg que se dispôs a fazer esse trabalho e teve muito sucesso Então, voltando aqui na Estaca Zero a gente vai essa atividade no dia 14 de janeiro só vai ser aplicada no polo de Campo Alegre de Lourdes e no polo de Mata de São João Então, continuando Dividir a turma é uma turminha o quê? de 60 alunos cada polo em quatro Nesses quatro vocês vão pedir para desses quatro grupos eleger um líder O grupo 1 vai escolher o seguinte a seguinte ferramenta para poder dissertar o que você o que cada grupo vai discutir Então, o grupo 1 vai ficar com o Chex O que vai falar do Chex? O que você se espera o que se espera doutor que o aluno fale do Chex? Se ele é um bom instrumento de mediação ou se ele é um pouco confuso se é como o nosso WhatsApp que a gente se não começou a ler se deixou acumular você para retomar a discussão é longa é complicada mas quando você tem um grupo pequeno ou duas ou três pessoas essa coisa funciona essa ferramenta funciona então esse incentivo da discussão do Chex tem que ser dado para o grupo 1 O grupo 2 vai falar sobre o perfil porque é importante que o aluno professor e o doutor e aí eu lembro até a doutora Nayara para colocar o seu perfil no Moodle por que é importante a gente escrever o nosso perfil para saber quem a gente é para nos identificarmos e isso facilita o relacionamento e tudo que facilita o relacionamento em AD facilita a aprendizagem o terceiro grupo deixa eu botar meu óculos aqui vai falar dos fóruns ah, esse grupo tem que estar tranchando porque os fóruns de discussão nos fóruns temáticos são a principal ferramenta de integração e inter-relação então se espera que o grupo valorize o fórum mas eles podem trazer coisas ah, diferentes por exemplo eles podem trazer eh alguma dificuldade de fórum então a gente vai precisar ouvir o que os alunos tem a dizer a respeito dos fóruns pra gente também melhorar a nossa proposição enquanto curso e o último grupo vai falar sobre as mensagens individuais as mensagens individuais são um elemento pontual de aprendizagem o que que é isso? você quer mandar uma um recado pro aluno você quer chamar a atenção daquele aluno você quer que aquele aluno melhore especificamente num ponto mas não quer que o outro colega dele se ouça o que você tá falando você professor você tutor então esse é um espaço interessantíssimo pra dar dicas pra incentivar pra motivar o indivíduo então se espera que os alunos se percebam dessa importância da mensagem individual então a gente tem chats o primeiro grupo a gente tem o segundo grupo o perfil o terceiro grupo o fórum e o quarto grupo que vai ser as mensagens individuais depois que cada grupo leu e discutiu aí você dá um tempo aí de sei lá uns 40 minutos pra discussão você vai fazer um quadro no quadro branco da sala de aula 60 alunos dá uma sala de aula vai fazer um quadro branco vai dividir isso em coluna e vai botar as quatro ferramentas e vai fazer assim palavra-chave do que o grupo vai falar de cada um do que ficou responsável então o grupo 1 que falou do do chat você vai fazer um resumo e assim você vai fazendo um resumo pra outro pra outro pra outro e aí todos os grupos se socializam do que cada grupo tem a discutir aí você abre no quadro negro pra te bloquear a discussão entre os grupos então o grupo que falou do chat pode ter opinião para o grupo que falou do fórum e vice-versa e você cria um clima de debate é é uma atividade muito simples é uma atividade só para os alunos saberem a opinião de outro na hora de fazer a integração através de uma tecnologia é não precisa marcar no relógio tem que ser quatro horas tem que ser três horas e meia não mas enquanto tiver fogueira enquanto tiver emoção nessa discussão você puxa você cria você instiga né você traz a dinâmica é pra o pra pra essa atividade eu nós também quer dizer eu mandei pra você quais são os critérios caso você ache que vale a pena avaliar esses alunos de uma forma extra então por exemplo como é que esse grupo esse líder liderou alguma equipe a equipe que quis falar sobre essa 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 ferramenta se falou com clareza se trouxe lógica na na argumentação dela se a linguagem dá uma linguagem consoante com os padrões padrões gramaticais da língua culta né não tem muito erro gramatical se tem muito erro de português se consegue se comunicar com clareza se você se aquele grupo alcançou o objetivo da da atividade que é justamente promover essa integração e aí eu coloquei os valores de 3 3 e 4 fazendo 10 pontos o que que pode se pode acontecer se você achar que todos os grupos mereçam 10 você transforma isso em mais sei lá um ponto ou meio ponto me fala para a gente pontuar um além na prova presencial então a prova presencial ela tirou 10 e ela pertence ao grupo que também ganhou um ponto ela vai ficar com 11 mais 11 que tem um peso 6 então você pode lançar isso para ser um extra de pontuação na prova presencial do aluno nessa nessa nesse material que eu enviei para vocês tem um padrão de resposta que eu acho que deva ser incentivado para os grupos exporem as suas ideias mas use a sua criatividade use a sua proatividade para poder fazer a dinâmica da melhor forma possível bom ainda tendo alguma dúvida e mesmo vocês tendo esse documento na mão vocês se comunicam comigo ou pelo ar ou através do e-mail para a gente poder estar sempre ajudando a melhorar não deixa para fazer isso para pensar nessa atividade só na véspera do dia 14 vamos ter dúvida a gente conversa um pouquinho antes uma semana antes tá bom assim ano novo muito bom ano de 2017 agora vamos fazer a gravação da professora Valeski da atividade dela